Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e bom, nesse vídeo eu estarei falando sobre o evento da Sony que vai ocorrer amanhã, e antes que vocês me perguntem, eu estou há um tempinho sem postar vídeos no meu canal, um dos motivos é porque eu estava sem ideias para vídeos, mas o canal vai voltando aos poucos, porque eu estou tendo bastante ideia para as lives, caso vocês queiram saber mais sobre isso, entre no meu servidor do Discord, que é por lá que eu falo mais sobre o andamento do canal, o link do meu Discord está na descrição do vídeo, então fiquem tranquilos que não é o fim do canal, mas enfim, agora falando sobre o evento da Sony, ele irá ocorrer amanhã nos dia 9 de setembro às 5 horas da tarde, para ser mais específico, às 5h20, e provavelmente vou assistir o evento com uma galera dos Shadows, mas enfim, é só isso que queria falar para vocês, Falou-os e fui!